Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Bianca Deluca e hoje eu darei a primeira aula da segunda unidade de geografia do oitavo ano. Então vamos ao roteiro dessa nossa aula, que o assunto de hoje será os contrastes naturais na América. E dentro desse assunto veremos regiões climáticas e paisagens vegetais. Bom, então vamos começar com as regiões climáticas. Atravessada pela linha do Equador, pelos dois trópicos e pelo círculo polar ártico, a América tem terras em todas as regiões climáticas do globo. Ou seja, o continente americano é bastante diversificado, inclusive na questão de climas. Pelo fato de seu território ser totalmente muito extenso, pega muitos climas, como por exemplo, aqui na América do Sul temos a parte em verde escuro. O clima equatorial, que pega o norte do Brasil, a Venezuela, é a parte onde a Amazônia está. No sul do Brasil, ali pegando o Uruguai, tem a parte em vermelha que é subtropical, ou também pode ser considerado como tropical, ou como temperado, desculpe. E a maior parte do Brasil é tropical, ali em rosa. E um trecho no nordeste, em amarelo, é semiárido ou árido. E já na América do Norte, no extremo norte do continente, temos a região polar, o clima polar, e um pouco mais embaixo, o subpolar. E já nos Estados Unidos, na Argentina, em amarelo, é o clima temperado que está predominante. E com isso temos os efeitos El Nino e Laninha aqui no continente americano. Como por exemplo, o El Nino provoca crescimento anormal das águas equatoriais no Oceano Pacífico. Já a Laninha, é o efeito contrário do El Nino, que resfria de forma anormal as águas equatoriais do Oceano Pacífico. Bom, então vamos ver agora as paisagens vegetais da América. Aqui, temos o continente americano. Vamos começar aqui com a parte da América do Sul, que é a maior parte do território sul-americano. Tem florestas, aqui em verde escuro que vemos, floresta equatorial ou tropical, como aqui no Brasil, na região litorânea brasileira, que é a Mata Atlântica. No norte do Brasil, e pegando alguns países daqui da América do Sul, tem ali onde há a Amazônia. Já no sul do Brasil e na parte central dos Estados Unidos, existem os estepes e as pradarias, que podemos ver aqui, que é uma mata mais curta. E também tem a savana ou o cerrado, que pega muita parte do Brasil aqui, e aqui no extremo norte do continente, na parte sul da América, que pega a Venezuela ali também. E aqui temos umas fotos de alta montanha, a vegetação de alta montanha, é aqui nos Andes, na costa oeste da América do Sul. Temos, como por exemplo, aqui temos floresta subtropical, que é muito predominante aqui no sul do Brasil, lá na região do Paraná, onde tem pinheiros e árvores, como ali na imagem, que é floresta subtropical ou temperada. Então vamos à nossa atividade dessa nossa aula de hoje, que tem duas questões. A primeira é, quais são os climas que cortam o Brasil? A segunda questão é, quais são os tipos de paisagens vegetais existentes no território brasileiro? Eu vou dar um tempo para você responder essa questão, e daqui a pouco eu volto com a resposta. Bom, vamos voltar aqui com as respostas dessas nossas duas questões da aula de hoje. Eu vou repetir as questões. Bom, a primeira questão é, quais são os climas que cortam o Brasil? Resposta, tropical. A segunda pergunta foi, quais são os tipos de paisagens vegetais existentes no território brasileiro? A resposta da segunda questão é, floresta tropical e equatorial, floresta subtropical ou temperada, cerrado e pradarias. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante, e até a próxima!